Joe Biden é o candidato mais votado na história das presidenciais norte-americanas e tem quase 4 milhões de votos a mais que Donald Trump. Ainda assim, os apoiantes do Ainda Presidente estão na rua para tentar impedir que os democratas cheguem à Casa Branca. A corrupção é generalizada nos estados oscilantes. Pararam as eleições na noite eleitoral e foram buscar boletins falsos para poderem ganhar. Os apoiantes de Biden respondem. A democracia norte-americana está em perigo. Temos uma administração que já declarou abertamente que irá ignorar os verdadeiros resultados destas eleições e tentar roubar as eleições ao que acredito ser o verdadeiro vencedor. Apesar da diferença de votos, o complexo sistema eleitoral norte-americano torna o resultado incerto e todos os votos contam. E se os republicanos têm tentado impedir a contagem em vários estados, no Arizona, onde ganharam terreno nas últimas horas, acontece exatamente o contrário e são os apoiantes de Trump que exigem que se contem todos os votos.